Olá amigos, estamos aqui nas semifinais da Eurocopa do PES 2017 amigos e hoje vou enfrentar o meu grande amigo Joaz Rodrigues 91 amigo, esse cara está evoluindo cada vez mais, melhorando seu futebol, ele nesse PES 2017 promete amigos, e vou iniciar agora aqui as semifinais com ele amigo, e ele como meu amigo, pediu para eu gravar esse jogo entre eu e ele, e que vença o melhor, estou muito feliz por jogar essa semifinal com ele, ele é um cara muito legal, que é a Croácia e a Espanha amigos, vamos lá para esse jogo maravilhoso, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos fazer um jogaço, vamos fazer um jogaço entre ele, ele está com uma estática muito, ele aprendeu muito, muito boa, está um armador bom, está sabendo tocar bola bem, está chegando fácil, e espero fazer um bom jogo com ele, e que vença o melhor. vamos lá, vamos lá, vamos lá. vamos lá, 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 vamos lá Vamos lá gente, vamos lá Espero fazer um bom jogo com ele aqui Vamos lá Vamos lá para a semifinal amigos Chegou a grande hora Espero que minha internet ajude Que dependemos também da internet nesse jogo Amigo, o caba está violento O rapaz está violento Chegou com tudo amigo Chegou com tudo O que é isso amigo? O Rasset estava ali no meio do caminho Para dominar a bola E lá vamos nós Mas o lateral vai ser cobrado Não acaba mais hein Vamos lá, vamos lá Colocou a bola na frente Foi bem no lance Fez o toque Que bolaça Que ganha aí amigo Deu vivo na ela o goleiro Eles perderam a bola no ataque E tentaram consertar agora Sensacional o passe Vem coisa boa por aí Ih, não deu sorte com essa bola Foi completamente torta Conta 10 para a ideia Zero para a execução Caramba 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 Lá vem Morata Um passe rasteirinho Beleza Olha só Olha só quem apareceu Aqui na defesa Que beleza Silva Essa aí foi volta Que bolaça Modric Ficou ali na esquerda, procurando alguém Tiveram a chance do contra-ataque Mas o time foi lento demais Faltou ser mais rápido na hora de decidir E acabou dando tempo pra defesa voltar e salvar o gol Mexer aqui, mexer aqui que tem coisa errada, amigo Vamos lá, Jorge, vamos lá Tá vendo bem demais Caramba, Jibbke Puta merda, meu irmão Esse é o mosquito do goleador Você consegue entrar na área, ter sangue frio pra acertar o chute E o mais importante, fazer o gol E ele tem que fazer a calma de solas Saiu o primeiro zero do placar, 1x0 Então a cara está a favor Mas não pode dar bobeira Não pode perder concentração Iniesta ficou com a bola na tentativa da enfiada A ideia foi ótima A visão do jogo também Só faltou ser com o passe Não, meu Deus Já perdeu um gol desse, bicho Caramba Ele agora mostrou muita qualidade na defesa Cerna Gol desse, pô Vassic Gol, gol a bola O que isso? Oh, mano Contra-ataque precioso Os caras jogaram fora Chegou e cortou Manzukic Fez o passe por entre os zagueiros Jogaram a bola ali na direção da área do aniversário Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo Agora é com o Silva Grande chão Tá lá, garoto Gostei Um golaço Sem chances de defesa Que golaço O cara sabia tudo o que estava acontecendo Onde estava o goleiro Onde estava a trave Onde estava a bola A namorada Foi um golaço De volta e disse Ao que o tempo de celebrar o gol Já levou o empate Um choque Um passe rasteirinho Beleza Tem que abrir a jogada na esquerda Se ela tivesse chegado ao seu destino Seria uma belíssima jogada Mas não deu A intenção foi ótima Mas na prática Sensacional o passe Vem coisa boa por aí Pegou muito gol, pô Seria má O cara tem que ficar bravo Ao perder uma chance como essa Depois de uma bela bola enfiada Inteligente a jogada do garoto Alba vai tentar levar o time para o ataque Fábregas Solta o carro O passe rasteirinho Gol Que dívida O assistente está apontando o impedimento O árbitro precisa ficar mais esperto Bandeirinha levantou o seu instrumento na hora Aqui de cima a gente ficou na dúvida Mas ele marcou Está tudo fechado por ali Tem que jogar pelas pontas Que chutaço Meu irmão, velho Espetáculo de lançamento, hein? É isso, garoto O goleirão tentou encontrar alguém lá na frente Pedido, velho Era lês para acabar dentro do gol Mas no final eu acho que o Bandeirinha acabou acertando ao marcar o impedimento Fez um passe por entre os zagueiros Nolito Sensacional passe Vem coisa boa por aí Linda, linda a bola pelo alto Será que essa bola vai chegar? Muito bem a defesa agora Ele apareceu no momento exato Essa bola aí, rapaz Foi lá para frente Um passe Abriu o jogo pela lateral Ótima chance Pode pintar o gol Lá vem a bola Modric Deteu o veículo Lá para frente Silva Tá certo Tá certo pelo chão de FIFA Tá lá, garoto Que bela virada O jogo pega Isso Tá jogando melhor, velho Tá jogando muito melhor do que eu Mas o que valeu é o resultado, amigo É o resultado, né Ele tá com 44% de bola Eu tô com 56% Que jogo, amigo Que jogo O garoto tá jogando muito, hein Tá com a pegação da porra, mano Não vejo agora o que eu faço agora, mano Vamos ver, vamos ver o que eu posso fazer A pinta ao árbitro e o segundo tempo começa Juanfran Jogou a bola lá pela ponta Agora é com Silva Que belo lançamento Acabou com a festa do ataque Meteu o pico na ela, goleiro Corata Tá impedido Tem que mandar a bola lá na frente Aí não Ó, que bola ruim do caramba, velho Volta para o goleiro Que beleza Opa, quem vai pegar essa bola aí Batele Iniesta Que bolaça Iniesta Agora é só fazer Tomei, tô vendo Uma boa finalização Não entrou por pouco Puta Que A pergunta é Como ele conseguiu errar essa bola Ele errou dessa vez Mas vale a pena ver no encanto Batele Armaram a jogada pela direita Agora tem que fazer chegar ali, na área Mostrou vontade de chegar na bola Mas infelizmente não deu pra fazer mais nada É lateral Silva Rectic Sensacional passo Vem com essa bola pra ele Que bolaça Mas o que Oxe, moleque, ficou parado, porra Ficou parado, porra Tudo ficou mais fácil Pela bela matada de bola Que ele fez Deixou do jeito que queria E depois saiu pra baixo Está tudo igual Mais uma vez Num jogo disputado Como esse Tem que aproveitar as chances E eles aproveitaram Porra, meu irmão Agora bateu em mim, porra Ele chegou De carinho O juiz amulhou e falou Segue o jogo Sensacional passo Vem, coita porra por aí Eu tinha mais atacante Do que o zagueiro Como é que perde esse lance Poxa, só vai me impedindo Vai direto Porra Bandeirinha marca impedimento Jogo parado Um passe rasteirinho Beleza Fez um passe por entre os zagueiros Agora é queenista De novo impedido Brincadeira, mano Olha que lançamento ele fez Morata Mandou ali Pela esquerda Ele tem uma ótima oportunidade Fala Garoto Que isso Esse foi para esfriar De vez o adversário Alguém vai dizer Que o cara foi forminha Mas pera lá Dribou todo mundo Entrou e jogou Que golaço Ih Eles agora ganham Por um gol Silva Essa ele tentou mandar Lá pra frente Gostei Gostei Nossa bola E de novo O moleque Só vai me impedindo Agora não tem discussão Está impedido Silva Joga assim mesmo Só precisa acertar a bola Para brilhar Dessa vez estava impedido Mas na próxima Ele pode sair para o abraço Para comemorar o gol Vamos sem fechar agora Pai Ah, eu posso não Ah, eu posso não Ah, eu posso não Modric Imagina só se ele fura essa bola Ele deu um chute forte para frente Ela bem ali Tomou a bola Bateu para frente Está certo Está certo Pelo chão E ficou na defesa Agora se caprichar Nesse contra-ataque Vai ficar legal Agora é com o Busquets Opa Que beleza Uma engrossada Daquelas agora Ele não pode se abalar Com o erro Bola para frente Mas bem que não podia ter feito isso Lá na casa dele O goleirão tentou encontrar alguém Lá na frente Porra, de novo impedido Subiu a bandeira Impedimento assinalado Opa Apareceu um chutão Mas saiu o lançamento Sensacional Passem Coisa boa por aí Peraí Peraí Que rapaz Somos essas águas Meu irmão O Boraname Está cagada Peraí Que jogado Placar está igual de novo Cagado isso aí É, saiu até eu Que não jogo nada Fazia esse gol Marcos Oquit É um cara Oculto e vista Sabiam de se colocar Sabiam de ir à bola E a gente só sabia Que essa bola ia acabar E o que o cara Acabava com esse Para concluir a jogar Esse é o terceiro gol Feito com estilo A defesa não vai dormir direito Hoje Toda hora que lembrar dele É um gol atrás do outro Eles estão voltando Para o jogo Gobearam, né? Estavam com a cabeça No gol Que fizeram E acabaram Levando o empate Não conseguiu fazer a bola Passar por ali E bolou bem o lance Mas passou mal a bola Que bolaça Outro ataque precioso E os caras jogaram fora Badelli Um passe rasteirinho Beleza Meteu bem o goleiro Olhou e cortou essa bola Ih, esse toquezinho dele é foda Tinha mais atacante Do que o zagueiro Como é que perde esse lance Meninos, toquezinho do pijá Que foda, né? Tinha mais A Baiela pela lateral A Baiela No Vasset Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo Fez o passe por entre os zagueiros Zagueiro das corrasse, é foda Ele botou a proração não, veio esquecer da proração Ei, o irmão Pinhala não botou a proração não, meu irmão Puta que pariu, bicho A Baiela pela lateral 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 A Baiela pela lateral